Eu acho que toda essa política do Bolsonaro tem esse sentido, que é acirrar os ânimos da sua base social. Primeiro, uma coisa muito importante, que é desconsiderada pela esquerda brasileira, que é o seguinte, tudo que o Bolsonaro faz é contra aquilo que está estabelecido, que o pessoal interpreta assim, é contra o bom senso, é contra a razão, é contra a ciência. Não é isso. Não se trata disso. Ele é antissistema, o Bolsonaro, nesse sentido. Ele acirra, ele instiga um determinado setor da população que já está revoltado também com a situação, com a penúria que vive, com uma série de problemas que tem, inclusive com problemas que são causados pelo bom senso e tudo mais, ele procura acirrar os ânimos desse pessoal. O negócio da pandemia foi assim, ele procurou jogar o pessoal contra o isolamento social, que era um isolamento social cheio de buracos, muito frágil, na realidade. E agora ele vem com a questão da máscara, amanhã ele vai vir com outra coisa e tudo mais. quer dizer, a política dele é, digamos assim, é capitalizar, instigar, aglutinar uma revolta que existe em todo um setor da população contra o sistema atual. Que a direita brasileira, que agora quer se delimitar do Bolsonaro, eles deram essa letra, porque eles apontaram o PT como sendo o sistema, aí falaram que o PT era corrupto, que o PT é isso, que o PT é aquilo, aquele outro, aquele outro, e deram um terreno extremamente favorável para o bolsonarismo atuar. E o Bolsonaro explora isso. Só pegar o gancho aqui, dizendo o seguinte, a Luciana Pontes fala assim, mas isso que esse monstro quer, selvageria e muita barbárie na sociedade, esse cara é maligno, ele é completamente maligno, parece até uma pessoa, vamos dizer assim, uma espécie de maldição sobre o Brasil, mas essa pergunta do Cláudio é interessante. Ele fala assim, este acirramento não tem limite? Ele fala, ninguém consegue ficar em modo batalha o tempo todo. E queria só compartilhar essa notícia, porque isso é consequência do discurso presidencial. Funcionária de uma padaria tem o braço quebrado, passa por cirurgia, após pedir para um homem usar a máscara contra a Covid. O cara era bolsonarista e foi para cima dela, agrediu uma mulher. Você acha que esse modo de tensão permanente vai perdurar? Você não percebe um certo cansaço? Ou o cansaço é só da esquerda e ele vai continuar mobilizando? Ele vai continuar. Não acho que é cansaço da direita, não. Acho que a direita refluiu um pouco, mas uma boa parte da direita está esperando a oportunidade para se radicalizar ainda mais. Esse negócio do cidadão que quebra o braço da mulher aí, nós temos que interpretar isso daí também da seguinte maneira. O cidadão é uma pessoa revoltada com alguma coisa, para chegar nesse extremo. Isso que o pessoal chama de discurso de ódio, que eu acho que é uma coisa que não é muito bem pensada, o discurso de ódio o que é? É uma revolta de setores direitistas. Eles estão revoltados. Não é óbvio isso daí? Eles saem na rua cuspindo sangue. Por quê? Como é que uma pessoa fica assim? Fica assim porque está revoltada. Eles se sentem outrajados, eles se sentem esmagados por alguma coisa. Com certeza eles não estão outrajados e esmagados por causa dos homossexuais, dos negros, das mulheres. Não é isso que outraja esse pessoal. Isso daí é uma espécie de diversionismo. O ódio deles é dirigido para isso. É mais a falta de perspectiva econômica. Quando o pessoal começa a falar muito em corrupção, o pessoal está sentindo que está sem perspectiva, não consegue se desenvolver. Então, o direitista também é um revoltado. É isso que o pessoal não entende. Só que ele é um tipo especial de revoltado. Ou ele é uma pessoa que tem um status superior e, portanto, ele manifesta isso de uma maneira muito autoritária, ou ele é uma pessoa muito ignorante que também manifesta a coisa de uma maneira autoritária. Se nós não tivermos uma compreensão correta disso, nós vamos cair em muito erro. O Bolsonaro e a extrema-direita europeia mobilizam setores revoltados contra a situação que predomina. O grande erro, Rui, talvez seja tratar a situação como uma situação de normalidade e ir cozinhando até chegar a 2022 para ver o que acontece nesse momento. Isso daí é muito perigoso mesmo. É confiar na estabilidade institucional.